Salve meus queridos, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e galera hoje quero trazer pra vocês o nono compilado aqui no canal Eu sei, eu demorei um pouco, mas agradeço a paz fincha de todo mundo Então, só vai ter vídeo de qualidade, então já deixa um like de você, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo E outra galera, eu tirei o gesso, gente, e coloquei essa bota no lugar, a RoboFoot, né? Mas eu tenho que continuar mantendo os cuidados com o pé até ele estar 100%, né? E um beijão pra todo mundo, tá? Que sempre me apoiou e mandou muita mensagem lá Obrigado de coração pelo carinho de vocês, é nóis! E é isso, sem muitas delongas, né? Vamos lá com o vídeo Top 5 coisas que todos nós já fizemos na escola 1. Comer escondido 2. Quando a professora fala isso Alunos, quero que vocês façam duplas E automaticamente fazemos trios 3. Fazer a tarefa enquanto a professora está corrigindo 4. Ir para o banheiro só pra matar tempo de aula 5. Quando você está concentrado na aula e... Muito bem, alunos, peguem a cartolina para o nosso trabalho Esquece a cartolina em casa Tipo os reprofessores quando os alunos pedem ajuda na prova O professor me ajudou daqui? Quem descobriu a América? Quem descobriu a América? Entendeu? Quem? Ah, óbvio, foi o Pelé Quer saber o número 2? Eu também não sei Eu não estudei pra prova Professor, me ajuda aqui Deixa eu ver Se Maria tem 5 maçãs e João comeu 2, quantos que sobram? 4? Tem certeza? 18? Marca logo essa letra B É pro... Tá? Então o que? O que faz X, né? Tipos de pessoas jogando futebol O que só cai Por onde a gente passa Me derrubaram aqui O Fominha que nunca passa a bola Passa, passa, passa Aqui, pra mim Foi É um animal O que erra gol feito Não Debaixo do gol Eu dei essa goleira aí, é mais baixa que as outras O que toma bolada Tempo, tempo, tempo Pare de jogar, pare de Agora quebrou o pinto Pai versus mãe Quando eu fico acordado até tarde Pai E aí, filhão? Viu? Vai dormir É duas horas da manhã Ah, pai, só mais um pouco Tá bom, fica mais uma hora Daí vai dormir Mãe Já tá tarde Desliga o celular aí Vai dormir Tá bom, mãe Quando o professor fala Muito bem, alunos O trabalho deve ser feito em dupla Mas com alguém que vocês não conhecem Eu automaticamente procurando meu melhor amigo Que, é tu? Meu irmão com outras pessoas versus meu irmão comigo Com outras pessoas Vem, me dá esse bolinho Pode pegar Meu irmão comigo Mano, me dá um pedaço do seu bolinho Claro, meu irmãozinho Pronto, aqui já está Que? Mas é um miserável Com outras pessoas Opa, desculpa aí, tá tudo bem? Meu irmão comigo Desculpa, irmão Foi sem querer Mãe, Matheus me bateu Ele me odeia Ele fez isso Não fui eu Ah, seu filho de mim Foi, não fiz nada Com outras pessoas Vou perguntar uma coisa aí Meu irmão comigo Mano, posso perguntar uma coisa? Tá bom, fala aí Ô mãe, Matheus quebrou o cano Que cano? Tipo as pessoas matando mosquito O que mata com a mão O que usa spray O estilo mãe O que não consegue matar Tô muito cansado Tô muito cansado A hora é de dormir Cadê esse mosquito? Cadê? Achei Agora eu faço dormir em paz Tipos de pessoas subindo as escadas O D2 em 2 O estilo cachorro O que tá sempre cansado O Otaku O Motivado O que tropeça Oi Como sobreviver a um ataque de urso Essa trilha é bem fo... Oi, meu chapa O urso se finge um demorto O que tá fazendo? Ei, urso Chegue mais perto Eu não tenho muito tempo de vida Então diga aos meus pais Que eu os amo Tipos de pessoas no BBB O que arruma confusão Eu quero saber quem foi que pegou o vaso Como que eu vou ir no banheiro? A fofoqueira Foi ele ali Ele pegou pra fazer dancinha Me caguei O das perguntas Mano, se eu jogar uma pedra na viatura da polícia Eu tô preso O competitivo Ai, cadê a comida? Eu coloquei fora Porque isso aqui é uma competição Se não gostou, eu falei embora Nossa, filha Eu arrimo Ai, tu vai comer o quê? Não pensei nisso A que perde a cabeça Ai, desculpa Foi nada Se jogou Pai versus mãe quando me levam no médico Pai Boa tarde, doutor Sim, sim, eu sou o pai do Matheus Então, Matheus O que você está sentindo? Vai e fala pro doutor O que você está sentindo Fala Mãe Olá, doutor Sim, sou a mãe do Matheus Então, Matheus O que você está sentindo? Então, doutor Ele tá com muita dor de garganta Sabe? Começou com muita tosse Eu dei um xadinho Ok, ok, ok Mas eu preciso que o Matheus responda, tá? Quando que começou isso, Matheus? É... Doutor, começou semana passada E ele tá com muita dor de cabeça Pera aí Mas eu não tô com dor de cabeça Ah, é? Mas agora tá Outras mães versus minha mãe Outras mães Lá, lá, lá Esse é um bagulho Lá, lá, lá Ah, Matheus, para Por favor, tô tentando conversar Lá, lá, lá Lá, lá, lá Matheus Tipos de alunos Tipos de alunos Quando o professor precisa de alguém Para responder uma pergunta Preciso que alguém responda o número 5 É... Eu vou escolher alguém aí Quem será? Alguém responde o número 2, por favor Alguém? Ninguém sabe? Matheus, responde Ah, professor Quem foi o primeiro presidente do Brasil? É... Eu sei, professor Eu, eu, eu Eu sei, eu sei Eu sei qual que é Eu aqui, professor Número B A resposta é 12 Tá, e por acaso O teu nome é Rafael? Na verdade Eu nem sou dessa turma, né? Eu só vim pegar uma cadeira, tá? Tá bom? Boa noite Tipos de alunos Quando chegam em casa Depois da escola Oi, esfomeado Cheguei Tô cagado, é fome Não, mas tem que ter pra comer E eu vou saber Pergunta pra tua mãe Pão com recheio de... Pum Porque vai jogar Bora jogar aquele GTA agora Porque faz os trabalhos Vou aproveitar e fazer todos os trabalhos, já Quem descobriu a América? Se não foi o Pelé Então foi o... Para a dona Porque vai dormir Foi, me chamaram de seco na escola Ah, filho Não fica assim, tá? Vai lá dormir um pouco Depois você vai se sentir melhor Porque você passa na cabeça de um bebê Essa vida de bebê é um saco Eu fico o dia inteiro sem fazer nada Ah, lá vem meu pai Meu Deus do céu Olha, que isso Cadê o bebê? Meu Deus do céu Achou! Nossa! Os poderes das mães Visão de raio-x Cadê meu fone? Já olhei na cama e não tem nada lá Se eu encontrar, tu vai ver Eu não te falei que tava ali? Que? Previsão do futuro Tu para de pular nisso aí Senão tu vai cair Eu não avisei Armas poderosas Filho, lava a louça pra mãe Ah, lava você Não é minha obrigação Ah, seu filho de mim Tipo os de alunos Quando o professor sai da sala Alunos, eu já volto Se comportem O que? Fica mexendo no celular O que? Faz festa Solta o som aí, DJ O que? Pede as respostas Alguém sabe o número 7? Quem construiu a arca? Eu escrevi o Santos O responsável Pô, galera Vamos parar de fazer bagunça Eu vou anotar o nome de vocês Ah, vai encher o saco da tua mãe Foi tu que pediu, então Putz, escrevi no caderno errado Ah, só pode ter de brincadeira O que fica cuidando a porta O professor tá vindo Meu Deus do céu É brincadeira Que bagunça é essa aí Quando você só pode sair depois de limpar a casa Pronto mãe, tá tudo limpo Posso sair agora? Ok, deixa eu ver então Pode ir lá olhar Tá brilhando Tu tem certeza que tu varreu direito? Claro que tá limpo Olha, não tem nenhuma sujeira Ok, se eu tirar uma sujeira daqui Tu não vai sair Duvido tu encontrar uma sujeira então Que eu vou te mostrar Ó, fica olhando quando eu passo a vassoura Olha essa sujeira Tu varreu igual a tua cara Então da próxima vez Vai arregar pra você Tu me respeita, guri Tchau, tchau Tchau, tchau